O nosso objetivo, a nossa pretensão, não foi de esgotar toda a matéria passível de regulamentação pela secretaria e pelo governo, mas sim fazer uma revisão, fazer uma atualização de toda a regulamentação existente na área de telecomunicações hoje. Nós ainda não estamos tratando das políticas públicas, dos decretos e regulamentação que virão por força dos estudos que estão sendo desenvolvidos na área da agenda digital, especificamente de IOT. Então, da mesma forma que nós fizemos todo o trabalho de apoiar e de contribuir para um aperfeiçoamento do PLC 79, hoje, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa com a regulamentação em telecomunicações. O panorama é um que está sendo bem discutido e que nós já devemos ter ouvido ou falado muitas das vezes, ainda nesse evento, e até dispensam grande desenvolvimento. Com relação ao STFC, apesar da relevância do serviço, que deve ser mantido, o serviço de voz deve ser mantido, na verdade, é evidente o desinteresse, os acessos eles reduzem, e mesmo a infraestrutura pública, os TUPs, eles têm um alto nível de desuso e mesmo o TUP que é utilizado, ele é utilizado muito infimamente. Então, não remunera minimamente os custos desse parque. Além disso, nós temos aí, a essa altura, uma iminência dos fins das concessões, afinal de contas, oito anos não são tantos. E existe uma questão de bens reversíveis, existe uma questão de um parque tecnológico, uma rede de distribuição, uma rede de telefonia analógica, um tanto quanto obsoleta, e, no entanto, com um valor contábil muito elevado, e que gera um alto nível de discussões. Até porque, dificilmente alguém vai pagar qualquer bilhão por uma concessão de STFC fixo. Eu acho que, hoje em dia, não se paga mais do que 10 mil reais, ia por uma autorização e com muito menos, muito menos monerosidade, ou nenhuma monerosidade quase. Então, nós estamos numa situação de convergência tecnológica. Todos os serviços de telecomunicação, eles são baseados em uma comunicação de dados, uma comunicação de TUP, que sustenta praticamente todos esses serviços. E a regulamentação tem que ser aberta e tem que refletir essa situação. O SMP e o SCM também não precisam dizer da relevância que tem. O SMP com um papel cada vez mais acentuado, no sentido de universalizar a banda larga, pela tecnologia móvel, e o SCM cumprindo o seu papel. Com relação a essa questão de competição inteligente, na verdade, nós queremos acentuar nem tanta diferença entre os operadores, mas muito os contratos que existem no nosso país. Então, acho que a regulamentação merece uma abordagem diferenciada conforme a região do país que você está regulamentando, que você tem em mente. Nós temos vários Brasis dentro do mesmo país, e, inclusive, a situação de contraste tão elevado, de ter essa mesma situação dentro de uma mesma cidade. Isso tem que ser levado em conta. Com relação à agenda digital, ela tem um pressuposto absolutamente essencial, ela tem uma fundação absolutamente indispensável, que é a infraestrutura de telecomunicações. E, se nós queremos permitir que essa agenda seja levada a todas, seja usufruída por todas, sem distinção, sem desigualdade, nós temos o compromisso de levar a conectividade para todo o país. Então, essa é a linha mestra dessa política que está sendo revisada, no sentido de focar em banda larga e, principalmente, primeiramente, levar rede para quem não tem rede. Levar rede com capacidade de conectividade de alta qualidade. E, aqui, nós temos aí o papel do investimento público e do investimento privado. Investimento público, nós temos que trabalhar na busca de fontes de financiamento dessas políticas. Tanto que, hoje, estamos apresentando uma política de conectividade, e eu não chamo isso de um plano. Tantos me perguntam se nós vamos estar substituindo o plano de banda larga. E, para ser plano, eu precisaria ter um orçamento garantido, e aí eu apresentaria um plano com retas muito claves. Mas, infelizmente, não é a situação hoje. Então, nós temos que nos basear muito em investimento privado. Investimento privado, é claro, sempre na área em que o Brasil é competitivo. E, aí, o nosso papel é aliviar ao máximo a onerosidade sobre esse investimento, melhorar ao máximo esse retorno e dar a maior segurança possível para que ele seja realizado. Nas outras áreas, nós vamos buscar essa fonte de financiamento. Existem os TAX, que são importantes, eu acho que, hoje, praticamente a única fonte de financiamento. Quando o PLC for aprovado, possivelmente nós teremos uma segunda fonte de financiamento, que seria o valor da adaptação, em decorrência da adaptação da concessão por uma autorização. Mas, não temos a certeza de que isso ocorra, porque isso é uma faculdade que vai ser conferida à operadora, que pode também escolher preservar a sua concessão e até renová-la. Essa é uma das faculdades, é uma das possibilidades previstas no PLC. Então, é imprescindível para que essa política toda tenha um fecho, que essas alterações que estão sendo discutidas no Congresso, que elas vão adiante. que o FUSTE seja revisto, que ele seja descontigenciado, que ele retorne para o setor e que 100% do seu saldo possa ser utilizado nesses investimentos que nós vamos apresentar aqui. Então, o que nós estamos fazendo é dar continuidade ao trabalho que tem sido feito. Curiosamente, nós participamos de um novo governo, mas nós estamos numa linha de continuidade de um trabalho que já havia sido desenvolvido. Já havia um grupo de trabalho de revisão do modelo de prestação de serviços de telecomunicações. Foi um trabalho que, inclusive, foi concluído pelo governo anterior, antes do afastamento da presidente. Ele culminou em uma portaria, em um decreto, determinando aí uma abordagem, um estudo com relação à antecipação do fim das concessões. No PLC 3453, do deputado Daniel Villela, que foi aprovado e hoje é o PLC 79, nós temos como objeto dele também a possibilidade de antecipar o fim da concessão dependendo da escolha, das operadoras. Tem um esclarecimento da questão do que é bem reversível, o tratamento que deve ser dado a ele. tem a possibilidade de renovação da concessão, tem a possibilidade também da renovação das licenças das frequências. Isso eu acredito que eu já tenha abordado, são aspectos aí do PLC. Esse saldo seria o preço para o exercício da opção de adaptar a concessão para a autorização. E o saldo é dependendo da apuração da diferença do valor presente, do negócio explorado no regime da concessão e do negócio explorado no regime da autorização. O serviço que existe tem que ser preservado e a operadora que exerce essa opção tem que realizar uma garantia desse compromisso. Além disso, esse saldo apurado dessa forma vai acarretar investimentos, de acordo com essa política, que serão realizados pela própria operadora interessada em realizar essa adaptação. Os compromissos de investimento, de acordo com, até alinhado com essa política que nós vamos apresentar, em redes de alta capacidade, em áreas sem competição adequada, ou sem competição nenhuma, que é a grande maioria dos casos, com a redução das desigualdades, com a conclusão digital das pessoas que sequer têm uma rede que as beneficie. E também, conforme o texto do PLC, em função de uma emenda, vamos também investir em tecnologias assistíveis. Eu já abordei esse aspecto da possibilidade da renovação, que é um dos grandes atrativos, que dá a segurança para o operador, o titular da licença, uma previsibilidade de que ele conseguirá renovar as suas autórgadas, desde que ele continue adimplente, com as suas obrigações, assim como mantém a sua capacidade financeira, a sua capacidade operacional, que, variadamente, é o caso. Outro aspecto interessante é que, independente de uma autorização do planejamento, os recursos, o preço para autorizações ou renovações, ele pode ser pago mediante compromissos de investimento também, na forma dessa política que nós estamos apresentando. Mas aí depende de uma autorização nesse sentido. A questão da adaptação já é assegurada. Outro detalhe bastante interessante, que a gente entende que, pode ajudar a melhorar o aproveitamento das frequências em todo o território, é o mercado secundário de radiofrequência. Então, as operadoras podem vender ou alugar a radiofrequência nas localidades onde elas não têm planos de explorar essas frequências de forma permanente. Finalmente, a questão do direito à exploração de satélite, da posição orbital, para ser um processo administrativo, uma licença com pagamento de uma taxa, sem que haja um processo licitatório, o que vinha atrapalhando, vamos dizer, vinha inibindo e vinha artificialmente elevando o preencho dessas licenças. Então, a gente acredita que isso vai fomentar os investimentos nessa área satelitária. Esses investimentos são muito importantes, porque é uma tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada. O novo decreto, como eu disse anteriormente, ele revisa e, portanto, atualiza e substitui todos os decretos anteriores na área de telecomunicações. Eles são o decreto 4733, o decreto 7175, esse que instituiu o PNBL, e o decreto 8776, que instituiu o Programa Brasil Inteligente. Essa política que nós estamos apresentando é uma evolução das políticas anteriores. A estrutura jurídica do documento é essa, que traz os objetivos, as competências do MCTIC e as diretrizes para a política de inclusão digital, Cidades Inteligentes, isso pela primeira vez. Para a Anatel, é alguma coisa que já existia. E, especialmente, aqui, a destinação dos recursos públicos para a implantação de banda larga. O objetivo geral, efetivamente, é de garantir o acesso pleno, universalizado às telecomunicações, para fazer preços razoáveis e em condições adequadas. Novamente, isso é uma novidade de assegurar direitos dos usuários, promover a inclusão digital de maneira prioritária, contribuir para a competitividade e desenvolvimento econômico. Isso é um papel absolutamente relevante e essencial, no sentido de que a agenda digital, repetindo, e até tudo isso está pautado em uma rede de telecomunicações, em uma infraestrutura de conectividade de alta qualidade. Incentivar serviços inovadores e estimular o desenvolvimento tecnológico e produtivo. O objetivo de telecom é colocar a banda larga no centro da política pública, novamente, no sentido de inclusão, atender áreas flurais remotas. Na esfera do consumidor, realmente incentivar a questão da transparência, da oferta, e da facilidade de conhecimento, de entendimento dessa oferta, da capacidade de avaliar e da capacidade de comparar as ofertas concorrentes. Promover a competição, sempre, estimular investimentos, e promover a segurança dessa infraestrutura de serviços. A infraestrutura física da rede, a infraestrutura lógica e as aplicações que utilizam essa infraestrutura. Assim como assegurar a privacidade dos usuários. O que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento tecnológico, a nova política, ela pura e simplesmente ratifica aquela que já vinha prevista na lei do Funtel. Então, aqui nessa esfera, não houve necessidade de revisão. Então, pesquisa e desenvolvimento voltado para necessidades populacionais, objetivo de ampliar a participação na tecnologia nacional, desenvolvimento tecnológico, visando o bem-estar social, incentivo aos institutos de pesquisa, e a inserção, isso é um nome bastante importante, nas cadeias produtivas internacionais. A competência do MCTIC, não tem nenhuma novidade. Na esfera de inclusão digital, que é um dos departamentos principais da nossa secretaria, houve uma disciplina dessa atividade, de infraestrutura de TICs para a cidadania, para o atendimento de regiões remotas, como o GESAC. Existe uma postura nossa de uma gestão sustentável, ou seja, nós entendemos que todos os nossos programas, eles têm que ter essa qualidade, esse requisito essencial da sustentabilidade. e promover aplicações que beneficiam o público de qualquer cidade, de qualquer comunidade, especialmente o e-government, sem esquecer do restante. No que diz respeito às diretrizes para a Anatel, eu diria que até a metade desses pontos nós estamos simplesmente ratificando o que já existe. Na questão da regulação simétrica, a gente enfatiza que não só a simétrica com relação aos operadores, tendo em vista o seu perfil, e a sua capacidade, mas também tendo em vista a situação geográfica e a situação dos serviços naquela região. A questão de regulação de preço por atacado que se teve investimento, no sentido de que aquele que investiu em rede, ele vai ter o direito de exigir um preço que remunere os seus custos na sua totalidade. Novamente, a questão da qualidade baseada na experiência do usuário, acho que mais do que indicadores técnicos, questões de engenharia, o que interessa é como ele percebe o serviço, é como ele sente que ele é capaz de utilizar esses serviços. E aqui um lado bastante importante, no sentido de incentivar o investimento, estimular a simplificação normativa com base na análise de impacto regulatório. Então, com base em desconstruir alguma coisa que está gerando uma onerosidade sem gerar o respectivo resultado é algo desejável, mas que dá trabalho para ser feito, porque tem que ser feito com base de um estudo de dados e fatos, e é assim que a gente entende que essa situação toda deve ser desconstruída ou revista. A questão de proteção de infraestrutura crítica e a mitigação dos riscos cibermédicos é uma ratificação da política geral. Com relação, portanto, então, ao investimento em banda larga e na priorização desses investimentos, a nossa prioridade, como a gente até vem dito, e isso vai estar sendo objeto da consulta pública, é o investimento em redes de transporte. Então, nós estamos falando em levar backhaul de fibra até o distrito-sede de até 75% dos municípios do Brasil, hoje eles chegam a 60%, e o restante atender com rádio de alta capacidade. Sem falar na capacidade agora setelital da banda CA, na capacidade de oferecer o backhaul com essa capacidade. Mas, no plano, a gente, que tem sido analisado em termos de investimento, a gente tem considerado fibra e rádio. Com relação a redes de acesso, a ideia é que o 4G chegue para a totalidade dos municípios do país, utilizando esse recurso público de financiamento, quando ele existir, e que para os distritos não seriam intensamente populados, que tenham uma população relevante, significativa, e sejam atendidos com 3G. As operadoras já têm dito que utilizariam o recurso, mas já partiriam por uma tecnologia 4G na largada. E, por fim, tem também a previsão de rede de acesso fixo nas localidades dos grandes municípios que ainda não estão servidas por rede. A priorização será pelas localidades com maior demanda potencial, mas que está estritamente vinculada a um caráter de maior população, conforme o estudo do IPEA fundamenta. Então, ele demonstra que o maior retorno com relação ao investimento em rede, ele se dá de um modo geral quando você atende o maior número de pessoas que ainda não têm a rede e é priorizado dessa forma. Tem a previsão com relação à utilização de recursos públicos de que haja um compartilhamento desde o primeiro dia. Que, evidentemente, seja dada toda a publicidade das redes e da sua implementação e da sua disponibilidade com relatórios. com relação a recursos de FUSTE, tão logo que ele seja descontigenciado e redirecionado para o setor e especificamente para investimento nessas áreas, aí existe também a nossa previsão de que haja um leilão reverso. De forma que, embora se trate da remuneração do valor irrecuperável do investimento, o operador que aceitar o menor valor é o operador que oferecer melhores condições é o operador que vai ter direito a receber esse recurso e implantar esse projeto. Em relação a cidades inteligentes, esse é um programa do Ministério que é basicamente que é bem conhecido de vocês. O nome não é o mais feliz porque ele é um pouco misleading, ele dá a entender que, falando de cidade inteligente e de todas essas aplicações, de seguranças, smart grid, gestão de semáforos que estão sendo desenvolvidas e que estão em voga e que são desejáveis, mas estamos falando daquele programa de cidades digitais onde é implantada uma infraestrutura para conectar órgãos e equipamentos públicos de uma localidade de um município de baixa população, prevendo pontos de acesso público gratuito, pontos de acesso de banda larga e implantação de infraestrutura e serviços de TICs, com finalidade do desenvolvimento daquela comunidade de inclusão. Esse programa é um contraponto para a política de investimento em redes de transporte e de priorização sempre das regiões com maior população, porque ele permite que qualquer município que consiga receber esses recursos, principalmente através de medidas parlamentares, eles tenham a capacidade de usufruir desse programa, porque esse modelo vai estar pronto e vai estar sendo feito por nós. E se ele assim o fizer, inclusive, ele vai ter uma preferência de atendimento na rede de transporte. Então, a rede de transporte vai ter que ser prioritariamente dirigida aos municípios que têm contratado esse programa. Eu acho que o governo tem que dar o exemplo, não tem dúvida nenhuma que a infraestrutura de telecomunicações é muito importante, a infraestrutura de antena é muito importante. Essa política toda é muito baseada, muito pautada no acesso local provido pelo serviço móvel. O serviço móvel precisa de antena, essas antenas precisam ser instaladas. Acho que os municípios já estão mudando o seu posicionamento, já existem várias frentes visando ajudá-los a cumprir mais rapidamente e corretamente a lei de antenas. Então, para dar um bom uso todos os prédios, todo o equipamento do governo federal tem que estar à disposição das operadoras para a instalação dessa infraestrutura e a gente efetivamente vai estar fazendo isso. Isso, novamente, as parcerias público-privadas na área de cidades inteligentes mesmo, tentando desenvolver principalmente com as distribuidoras de energia elétrica parcerias nessa área. E os programas de capacitação que a gente desenvolve no Ministério. Então, concluindo, essa política dessa forma em conjunto com a aprovação do PL79 significa que nós demos uma repaginada, uma atualizada de todo o acaboço regulatório de telecomunicações de forma que a gente possa prosseguir no sentido de rapidamente e na sequência estar aprovando as políticas públicas dispensáveis para o desenvolvimento da agenda digital e de OT. agora, é absolutamente indispensável que a revisão do FUSTE, dos fundos telecomunicações seja feita, que eles sejam descontigenciados e que haja um encaminhamento da redução da carga tributária do setor. se isso é difícil para a atividade ordinária do serviço prestado do setor, pelo menos a gente deveria incluir um feriado tributário para todos esses investimentos de banda larga que a gente prevê feitos com política pública. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.